Música 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 Eu vou cozinhar E fé que eu sou De fé que eu sou Deça noite Essa noite dark Oh, sim, Senhor Inunda o nosso sangue De Ti, Senhor Oh, a lluvia que vai A lluvia que enciende Aleluia Oh, o mundo de Deus E na terra esta noite E na terra esta noite Olvídate de tudo o de mais O Senhor está neste lugar Es vida Que restaurar Tu Espírito E na terra esta noite Lluia cae Lluia cae En el cielo En el cielo de Deus É dentro É dentro Oh, sim